Fala pessoal, beleza? Primeiramente queria ressaltar aqui a puta ressaca que eu falo, puta que pariu. Acordei agora, na ressaca desgraçada, outra vitória foi... Foi top pessoal, foi muito massa. Acabei de ligar aqui no Jogar Aberto pra gente comentar aqui, que eu tô doido pra ver esse puto desse comentarista falar do Grêmio agora. Eu tô rindo de um jeito que nunca... O que é doce? Nem sempre, mas às vezes é, né? Que coisa! Você citou um nome aí que me chamou a atenção, você falou Denilson? Uhum. Ele tá fazendo o que a saora? Ô Denilson, você é um pipoca, né? Cadê você? Boa, Chico. Na hora de ganhar a marcha fúnebre, porque o São Paulo tá eliminado, ele some. Não é? Daquele migué das férias. As férias. E, de repente, o Palmeiras tá na final. Ele também não vai comemorar? De um lado você perde, de outro você ganha. Ronaldo Giovanelli pra você, aquele bom dia. 50% da missão deu certo, hein? É, eu gostei do que eu vi do América, gostei do que eu vi do São Paulo, mas vai fazer o quê, né? Alguém tem que passar a fase. Aí o Renato, eu falei aqui que era o cara, e o português tá indo bem mesmo, porque se ele não mexe no time ontem, tem que falar. Eu sempre digo uma coisa, você tem 90 minutos e um pouquinho mais, ou bem mais, agora, se bem que o Diniz achou que foi pouco, né? O acréscimo de ontem. Ele queria jogar até hoje. Aí, mas passa o ano, mas não ia fazer um gol. Diniz, tem dia que é dia, tem dia que não é dia. Cara, teve 180 minutos pra fazer o gol, não deu conta de fazer o gol, e agora a culpa é do juiz que não deu mais acréscimo. Puta que pariu. Quem chora é eles, né? Na verdade, o português fez a minha alegria. Não que eu não goste do Liska doido, mas acho que pra ter uma final, Grêmio e Palmeiras tem mais tradição, a gente tá falando de dois times da Série A. Na teoria, você vai ter um duelo mais disputado. É, vai ser um puta jogaço, né? Mas, eu gostaria de ver o América na final. Não porque é um adversário mais fácil do que o Palmeiras, mas pelo trabalho do Liska doido, o cara fez um puta trabalho esse ano. Tá de parabéns. E eu acho que eles vão ganhar a Série B. Já tem a definição da final, dia 3 e 10 de fevereiro, caso o Palmeiras não esteja na decisão da Libertadores e, consequentemente, se ganhar, iria ao Mundial. E aí, não pode jogar a Copa do Brasil nessas datas. Mas, enfim, a princípio, são esses os dias escolhidos. Teremos um sorteio no dia 14 de janeiro pra saber o mando de campo. Quem começa fora e decide em casa, aquela coisa toda. E a gente começa aqui mostrando como foi esse jogo entre São Paulo e Grêmio, um 0x0. Ruim de se ver, porém perfeito pra o Grêmio se classificar. Muito bem. A festa que a torcida do São Paulo fez para receber o time no Morumbi, mais uma vez, foi de arrepiar. Mas quem fechou a noite comemorando foram os jogadores da comissão técnica do Grêmio, que levaram o clube para a nona decisão de Copa do Brasil. Nenhum outro time chegou tantas vezes à final dessa competição. E a de agora terá o Palmeiras como adversário. Só que, por enquanto, Renato Gaúcho, provavelmente o personagem mais simbólico deste grupo, quer tirar o pé do acelerador e dividir com a torcida este presente de final de ano. Eu vou tomar um champanhe, champanhe muito cara. Tá feia a coisa, tá feia a coisa pra todo mundo. Eu não gosto de champanhe, por incrível que pareça. Eu gosto de champanhe. Então eu vou tomar champanhe, sim. Esse ano aqui é muito triste, né? Ruim, praticamente pra todo mundo. Pra o mundo todo, né? Mas a gente podia dar essa alegria pro nosso torcedor, como a gente deu hoje, no final de ano. Então a gente vai poder brindar com muita alegria, né? O tim-tim que o torcedor são paulino também espera fazer nos próximos meses. Afinal, o time lidera com folga o Campeonato Brasileiro. Já a Copa do Brasil ficou pelo caminho em uma noite em que dá pra contar nos dedos as chances que a equipe teve para vencer o goleiro Vanderlei. Esta com Gabriel Sara, outra com Bruno Alves. Mas aí, vendo que o... Vanderlei não fez nem uma defesa no jogo, velho. O Diniz olhou para o banco de reservas e decidiu lançar o seu arsenal ofensivo, composto por Toró, Vitor Bueno, Paulinho Boia, Trelles e até Hernanes. Sabem qual foi o resultado da força-tarefa? Esta cabeçada do Toró, aos 47 minutos do segundo tempo. Não dá pra desconsiderar o jogo lá de Porto Alegre. Acho que lá a gente teve as chances mais claras pra gente poder sair vencedor lá. Não conseguimos, eles trouxeram a vantagem pra cá. Conseguiram fazer um jogo com a base forte na marcação. Tem muito mérito do Grêmio nisso. O que o Canema jogou ontem, puta que pariu. Mas não que o Socorro tenha conseguido algumas grandes chances de fazer o gol. Por ter vencido o primeiro jogo por 1x0, bastava ao Grêmio não levar gols no Morumbi para garantir a vaga. E o sistema defensivo acabou tendo uma atuação muito segura, aliás, uma rotina na temporada. O Tricolor fez 60 jogos no ano e em 29 não foi vazado. Curiosamente, ontem os homens de trás deram muito trabalho na frente. Com menos de 10 minutos, tanto o zagueiro Kahneman, quanto o lateral Vitor Ferraz, poderiam ter marcado e tornado as coisas mais fáceis. Essa hora da bicicleta do Diego Souza, puta que pariu. Nossa, eu já fiquei muito louco ontem. Se essa bola entra, eu ia ficar mais ainda. Olha o Pepe. Nossa despedida dele, será? Ontem ele soltou uma na live, hein? Uma enorme irritação com o árbitro Bruno Arleu de Araújo, que de tanto ouvir, acabou dando um amarelinho para Fernando Diniz. Em relação à arbitragem, é porque acontece rotineiramente. Os times que não querem jogar são beneficiados pela arbitragem. Hoje ele deu 7 minutos e já cresce. Ok, era um tempo ok. Tinha 44 minutos quando levantou a placa. Depois parou 4 minutos. Então efetivamente ele terminou antes dos 52 ainda. Não, os caras estão reclamando desse acréscimo aí. Os caras têm 180 minutos para fazer gol. Ah, sai fora, rapaz. Então logo o jogo acabou. Aliás, não só ele, como praticamente todo o time do São Paulo. Resultado da confusão. Cartão vermelho para o próprio Diniz e para a Trelles. Não estou te desviando. O Grêmio teve mérito, marcou muito bem e a gente não conseguiu... Boa, valeu, Diniz. A outra coisa é a conivência que a arbitragem tem de maneira geral. Com o jogador que caiu no chão, que sai andando. O Diego Souza hoje caiu no chão, entrou o carrinho, é obrigatório sair o carrinho. Não saiu o carrinho, saiu caminhando. Então assim, é um tempo que vai... E a equipe do futebol é ruim. O centésimo jogo da história entre São Paulo e Grêmio realmente foi marcante. E se o tricolor paulista leva vantagem num retrospecto, o Gaúcho fez a festa dentro do Morumbi. E antes de Renato começar a tomar os seus chopes, vai aí uma dedicatória. Para a nossa torcida, acima de tudo, feliz ano novo, né? Obrigado por tudo. Essa nossa classificação para final mais um da Copa do Brasil é para vocês, torcedores. E aí, Renatinha? Renatinha? Secou, mas secou ontem. Mas não deu certo. Quem sabe da próxima, né? Se o Grêmio não vai decolar, perde suas fichas e a posse. Você pode falar uma coisa, Renato, bem honestamente. Tudo que você gostaria de dizer para a torcida do Inter, você disse para mim. Isso eu já percebi, não é? De nada. De nada, mas pode parar, porque eu não gosto. Agora, ontem, levemente, logicamente, por causa do meu amigo Denilson, eu sequei um pouquinho. Ah, um pouquinho? Sabe que eu entendi por que você apresentou o Grêmio? Porque o São Paulo está 11 jogos sem ganhar do Grêmio. Ei, que nem o Inter. Ontem eu estava pensando nisso e entendi por que você... Calma que teremos Grenal daqui a pouquinho. Suas palavras podem ser engolidas. Não, mas por enquanto são 11. É. E agora Abelão, Cabelão, quando dirigiu o Inter, tinha uma vantagem nos clássicos, não é? Agora, o Grêmio, a gente viu que fez o jogo certinho. Já tinha uma vantagem. Ele dizia, não é uma grande vantagem, mas é uma vantagem. E ela acabou sendo decisiva para o Grêmio estar na final da Copa do Brasil. A nona final de Copa do Brasil na história do Grêmio. É um time que tem intimidade com a competição, Chico. A gente sabe disso. Se dá muito bem na Copa do Brasil. Sabe como interpretá-la? Um show, uma aula do Renato Gaúcho ontem, né? Eu sempre soube que era um jogo equilibrado, né? Porque em campo ontem tinha cinco títulos da Copa do Brasil. Todos do Grêmio. Todos de um lado, né? Olha como ele está. Ai, velho, de afiado. Boa, Chico. Palmas para você, Chico Garcia. Quer aproveitar? Feliz ano novo. É, mas ô Renata, não dá nem para dizer que a estratégia do Grêmio foi arriscada. O Grêmio não correu risco. O Vanderlei fez algumas intervenções. Uma defesa no Toró, lá no finalzinho. Uma que ele encaixou no chute do Igor Gomes. O Sara teve uma chance que chutou para longe. O Brenner também chutou na lua. A marcação do Grêmio foi tão, tão, tão eficiente que o São Paulo rodou, rodou, rodou a bola e não conseguia infiltrar e não conseguia penetrar. Há, teve algumas jogadas com o Rua Fran pela direita, que a bola aérea do ataque do São Paulo não funcionou. Pela estatura, o ingresso do Lucas Silva foi muito importante por isso no Rio Darlan. Acho que a gente ganhou muito aí, ó, na entrada do Lucas Silva no primeiro tempo. Eu cantei a pedra ontem e acertei, né? Falei na escalação, falei que a gente ia ter o Lucas Silva para tumultuar o Médio de Campo, para reforçar a marcação. Ele é o outro, o Lucas Silva. O Lucas Silva titular. Ó, mas essa bola do Vitor Ferraz entra, puta que pariu também. Eu falava que o Carino era retranqueiro, que o Tito era retranqueiro. Agora o Renato descobriu a pólvora e fechar o time e deixar o time adversário. O Renato aprendeu a lição com o Cuca. Aí é que está. Aí é que está. Naquela eliminação vexatória da Libertadores, aquilo produziu um efeito positivo no Grêmio. Aí é que está. O efeito positivo foi entender. Eu também acho. Não. A gente entendeu que a gente tem que competir. O time precisa de raça. A gente não pode desmerecer ninguém, igual desmereceu no Santos. E o São Paulo desmereceu o Grêmio ontem. Desmereceu pra caralho. E a bola não chegava no Vanderlei. Então a estratégia funcionou. A gente está falando de dois jogos, em que um Grêmio venceu e o outro empatou. Pronto, quem está na final é o Grêmio. Agora, Ronaldo. 40% do time do São Paulo não estava em campo ontem, Luciano e Reinaldo. E eu tenho certeza que dois jogadores que vêm fazendo a diferença, isso pesou, mas não é desculpa. O São Paulo jogava no Morumbi, tinha uma partida inteira pra poder fazer pelo menos um a zero pra levar pros pênaltis e não conseguiu. O cara jogou sem o Luciano contra o Atlético Mineiro, metendo três, fora o baile. Teve nenhuma chance clara do São Paulo, igual a gente teve com o Vitor Ferraz aí. O Vitor Ferraz, a bicicleta do Diego Souza, o PP. Mas a verdade é que, pela demora, por tudo que aconteceu, ele foi até o meio de campo lá falar com o juiz, brigar e tal. Mas é porque você falou das ausências e ele sentiu muito. Porque o Reinaldo, querendo ou não, era o cara também que não só fazia os cruzamentos, como também assistência, o que ele mais faz desse time. E ele perdeu essa grande peça, porque quando você pega um time fechadinho, como estava o Grêmio jogando com o regulamento, ele consegue colocar essa bola. O próprio Luciano, na movimentação, iria facilitar a vida do São Paulo com a ausência desses dois jogadores, o São Paulo perdeu a força. E foi aí que o Renato cresceu. O Tietchan, na minha opinião, ficou muito perdido, sem saber qual função que ele executava, porque ele tem características de versatilidade, mas não as mesmas características do Luciano. Não rendeu, quer dizer, foi uma peça avulsa que não funcionou. Seria a peça de... Brenner praticamente não tocou na bola, hein? Lucas Silva engoliu ele, engoliu. Lucas Silva e Kahneman. Lucas Silva e Kahneman engoliu o Brenner. Não fez nada no jogo. Não teve um lance do Brenner, nem lance. Nem usou o nome dele na narração ontem. Não, acho que ele se machucou, mas o Tietchan foi a solução. O Tietchan foi no lugar do Daniel Alves. Não, não. Nesse jogo contra o Galo, ele perde o Luciano. É o que eu falei. O Atlético Mineiro, ele entra com o Tietchan e faz 3x0. Fora os ameaças, fora os bairros. A sua cabeça hoje tá um espetáculo, né? Não, não, mas o Luciano presiona, ele opta pelo Tietchan na vaga do Luciano. E aí funciona porque o Tietchan flutua, só que o Galo oferece espaços que o Grêmio ontem não ofereceu. Mas jogos totalmente diferentes, né? O Galo precisava do resultado, tinha que sair, né? Eu não tô bem também, então, mas eu acho que foi no lugar do Luciano, né? São Paulo e Atlético Mineiro, o Tietchan entrou no lugar do Luciano. E aí o Tietchan foi fundamental porque o Sampaoli joga com uma linha muito mais avançada. E aí tomou 3. Não, ô Chico, depende da situação do jogo. O Grêmio entrou pra marcar, já tava com o resultado. Então o Galo precisava de sair, se o Grêmio tivesse que sair, a gente ia entregar espaço. Igual foi lá no sul, eles tiveram mais chances porque a gente tinha que sair pra fazer o gol. Agora imagina se tá o Jeromel também jogando nessa zaga, mas o Rodrigues foi bem. Mas o Rodrigues foi bem também. Foi, Marcelo? Tonhão jogou demais, Tonhão. Agora, falando em... Nosso lateral direito, tá se gol, tá se ano, tá se ano, jogou pra garai na área direita. Olha lá, olha lá, olha quem apareceu. É impressionante, ele tá com o peito inflado. É, apareceu um pouco. Calma que tem o português do outro lado pra comandar as ações, hein, João? É a minha última, literalmente, esperança. Se a esperança é verde, que seja verde no português, porque eu não sei mais o que fazer. Não deu, não deu, não é possível, gente. Eu vou até tirar férias depois disso. João, pra você, aquele bom dia... Eu tô quase tocando a minha televisão. Hã? Como é que é? Eu tô quase tocando a minha televisão pela janela com vocês aqui. Porque, pô, não foi o Grêmio que ganhou, foi o São Paulo que perdeu, nada disso. O Grêmio passou por cima, Denilson. O Grêmio passou por cima do São Paulo. Aí, ó. Cadê o Passar por cima do São Paulo? Aula, aula de Renato Gaúcho e o senhor Alexandre Mendes ontem. Aula. Aula de tática, aula de... Ele divide as coisas, não é? É, mas não é isso, ele falou que o São Paulo ia passar por cima. De técnica, de estratégia. Aula da passada, ah, 1x0 foi pouco. Posso falar, no Morumbi passa por cima, atropela. E aí, seu comédia? Liguei pro meu amigo, ó. Cadê você, seu comédia? Liguei pro meu amigo Marco Aurélio Cunha também hoje. Não atendeu. Sumiu, sumiu. Sumiu, meu Deus. É, sumiu. Como o futebol de São Paulo ontem, João. Sumiu. É, mas o Marco Aurélio Cunha sumiu é fácil, né? Com aquela altura, né? João, tá todo mundo empolgado por aí, o Grêmio? Mas, ó, Renato, peraí. Hã? Claro que tá, tá todo mundo muito empolgado, porque, afinal de contas, o Grêmio foi soberano no Morumbi. O Grêmio jogou muita bola. Ah, mas foi estratégia, foi de caso pensado. Uma coisa é fazer retrancão, como disse o Ronaldo, por 38 rodadas, como fez o Corinthians do Carinho. Ganhou um campeonato na retranca. Mas aí, o Grêmio foi pontual, estratégico, cirúrgico. Os caras não viram a bola, os caras não fizeram absolutamente nada. E, pelo contrário, o Grêmio que teve duas chances, com o Victor Firas e com o Diego Souza. Se tivesse um vencedor, seria o Grêmio. O choro de perdedor do Fernando Diniz é constrangedor agora há pouco na matéria. Só que aí eu tenho um detalhe, tá, Renato? E também aceita que dói menos aí. Tá quase neto. Olha, mas tá abusado, hein? Aí, ó. Até que, enfim, o Grêmio tá com voz nessa porra desse programa aí. Eu quero assistir ao Donos da Bola. Parece que tem um oficial de justiça na arena. Por quê? Tem um oficial de justiça na arena. Porque o Grêmio, eu acho que parece que não tá cobrando pensão. Até fiz aqui, não tá pagando a pensão. Eu até fiz aqui, não tá pagando a pensão. Pro Inter. 81. Grêmio campeão brasileiro em cima do São Paulo. 2001. Grêmio elimina o São Paulo e é campeão da Copa do Brasil. 2007. Grêmio vai pra final da Libertadores com o Boca Junho. O Grêmio é pai do São Paulo e o gol do Diego Souza. O Grêmio é pai do São Paulo. Pai do Inter e pai do São Paulo. É, digamos que tem um histórico positivo. É, não dá pra negar. Tem um histórico positivo. Das oito vezes que o Grêmio chegou a adição da Copa do Brasil, cinco ele levou e três ele ficou. É, teve uma que ele perdeu em casa, né? Você lenda bem? Eu lembro muito bem, bebendo. Ô, formiguinha, cê tá abusado hoje. É só final de ano, hein? É só final de ano, não. Não vai acabar o mundo, não, hein? Cuidado, bebendo. Formiguinha? Aquela formiguinha do desenho que tem o óculos, né? Meu Deus do céu. A formiga atômica. Que agora, senhor? Tu pediu pra eu tirar o óculos, tirar a lei de botar o óculos. Como eu sou teu parceiro, Ronaldo, eu atendi. Mas olha só, é final de ano pra mim, pro Renato e pro Abel, tá? Todo mundo de final de ano. Mas parece que o negócio, a comemoração deles vai ser bem diferente. Acompanha aí. No Réveillon, vai dar pra relaxar, vai dar pra descansar, comemorar. Essa classificação agora, dia 31, já estamos entrando nessa data, virada do ano. Vai abrir uma champanhe? Eu vou tomar um champanhe de champanhe muito cara. Tá feia a coisa. Tá feia a coisa pra todo mundo. Eu não gosto de champanhe, por incrível que pareça. Eu gosto de chopp. Então eu vou tomar chopp, sim. Pode ter certeza. Uitir minha família. Uitir meus amigos. Já pedi licença pro presidente. Me deu uns 3, 4 dias. Eu vou pro Rio. Tá todo mundo cansado. Até porque nós estamos em 3 competições aí de Sicília. Mas a cada 3 dias a gente jogando, viajando. A gente vive dentro de avião, dentro de hotel. Merecido esse grupo ter esses 3, 4 dias de folga. Os desafios são nos colocados em tudo na vida. E nós, na vida, temos que fazer opções. Caio entre nós. Pegou só baba até agora, né? Palmeirinha. Pegou só galinha morta na Libertadores e na Copa do Brasil. Eu quero ver a Semi contra o River. Eu quero ver a Semi contra o River, pessoal. Eu quero ver a Semi contra o River. O que é que esses caras vão aprontar. Esse técnico deles aí, esse Abel, ele conversa demais, demais, demais. Vai ser um jogão, é claro. O time do Palmeiras não é ruim. Até porque chegou onde chegou. Então o time não é ruim. Mas, pra mim, foi por detalhes ontem que o América não passou por eles. Não segurou um empatezinho e passou por eles. Mas, enfim, vamos ver o que vai dar, né? O jogão. Mas, voltando a falar agora do nosso Grêmio. Cara, ontem, uma baita aula de tática. Uma aula de como se joga uma competição mata-mata, uma competição de eliminação. Renato Gaúcho tem experiência. Renato Gaúcho tem experiência nesse ramo, né? Diniz jogando pra caralho. São Paulo jogando pra caralho. São Paulo liderando o brasileiro, jogando no fim da bola. Jogou igual, joga todos os jogos. Ontem não foi o São Paulo que não conseguiu fazer gol. Foi o Grêmio que jogou muito. O Renato que fechou o time. Jogou certinho. Marcou. Como disse o Chico Garcia ontem, até o PP tava marcando. Quem tava na frente era só o Diego Souza. E mesmo assim, o Diego Souza antes da linha do meio campo. Então, São Paulo anulou o ponto... O Grêmio anulou o ponto mais forte do São Paulo, que era o meio de campo. Aquele rodízio que eles fazem no meio de campo. Então, parabéns, Renato Gaúcho. Parabéns, Alexandre Mendes. Um baita de um auxiliar técnico. Vocês dois são fodas. Ontem vocês deram uma aula de estratégia. Uma aula de tática. Vamos ouvir aqui mais um pouquinho aqui o que a Renatinha tem pra falar. Uma palavra legal pro ano que vem, né? Mas tudo bem, né, João? Eu quero ver o Ulisses Costas. Seu Ulisses Costas, meu amigo. Meu grande comentarista esportivo. João, um abraço. Fala merda pra caralho. A formiga atômica. A formiguinha. Renata, tá perto do meio-dia já? Tá perto do meio-dia já? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar... Tua homenagem, Renato. Tua champanhe. Tchau. Renato Gaúcho, que coisa. Não consigo me ver livre. Não tem jeito. Bom, é, então, já pra melhorar o meu astral e de muita gente, vamos ver a vitória do Palmeiras. 2 a 0. Pra cima do América. Valente. Guerreiro. Como se chama isso? Carbonara. Uma matéria carbona. Então, pessoal, vamos ver a vitória do Grêmio ontem. E, realmente, acho que o time jogou com raça. O time jogou com raça. O Kahneman, puta que pariu. Que zagueiraço. O Rodrigues jogou com raça. O Rodrigues jogou demais, jogou demais, 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 demais. É, acho que a gente não sentiu a falta do Grêmio. É, acho que a gente não sentiu a falta do Jeromel em momento algum. Sim, o Jeromel faz falta, é lógico, mas a gente não sentiu a falta. O Rodrigues, o Tonhão, né, nosso famoso Tonhão, ele conseguiu suprir essa falta. Jogou muito, jogou muito e anulou, anulou o ataque do São Paulo. Então, a zaga ontem tá de parabéns. Impecável, impecável, impecável. É, queria destacar aqui, Lucas Silva. Lucas Silva, pra mim, foi o ponto-chave dessa marcação, iniciar com o Lucas Silva titular. Eu fiz um vídeo lá no YouTube de pré-jogo, das prováveis escalações de quem tava fora, quem ia entrar. Acertei a escalação, não errei. Eu acreditava muito que ia entrar com o Lucas Silva, até porque o Lucas Silva, como eu disse no último vídeo, ele dá um suporte pra marcação, ele tumultua mais o meio de campo. Ele é mais marcador do que o Darlan. O Darlan dá qualidade, é marcador, mas também ele dá mais qualidade na saída de pós-de-bola, mais rapidez na saída do contra-ataque. Então, eu queria destacar pra caramba o Lucas Silva. Acho que o Lucas Silva foi a peça-chave dessa nossa classificação. Jogou pra caralho. Parabéns ao Renato, que fez um puta jogo, uma puta aula de estratégia. Tática, até agora, eu nunca vi o Grêmio jogar desse jeito, até agora eu tô impressionado. Faltando uns 5 minutos pra acabar o jogo, ele foi lá, tirou o PP, tirou o Diego Souza, tirou o Jean-Pierre, meteu o volante, meteu o zagueiro, e o time continuou jogando bem. E eu achei que ia ser uma retranca do caralho, ia dar só o São Paulo, mas o São Paulo não teve chance de... Nenhuma chance clara de gol, né, como vocês viram aí. O Vanderlei não fez nenhuma defesa difícil, só defesa normal de jogo, a bola chegou nele, teve algumas intervenções. E destacar também o Kahneman, né, como que não poderia falar do Kahneman? Um baita jogador, jogador que tem uma raça do caramba. Jogou muito ontem, jogou muito, muito raçudo. A entrega dele é diferenciada, só que, assim, às vezes o Kahneman dá medo na gente, né, com esses carrinhos doidos nele aí, uma hora lá num chute do Gabriel Sara lá, ele tava no lance, deu um carrinho lá dentro da área que deu medo, confesso que deu medo, mas joga demais, jogou demais, colocou o Brenner no bolso, ele e o Lucas Silva. Brenner lá no low o ataque do São Paulo, anulou o Brenner, o Brenner não fez nada. É, e reforçar também que todo o time marcou, o Renato entrou com a estratégia de ir pra final, ele não queria ganhar um jogo, ele queria ir pra final. É, como eu disse, o São Paulo jogando o fim da bola, ninguém até agora, ninguém nesse, nesse, nesse campeonato conseguiu, nesse campeonato e no campeonato brasileiro, conseguiu anular o ataque do São Paulo igual o Grêmio anulou, certo? E o São Paulo teve mais espaço lá na arena, porque o Grêmio precisava de sair, então o Grêmio precisava de sair mais um pouco. Acho que se o Alisson tivesse jogado o primeiro jogo, a gente teria talvez até feito mais gol, porque ia dar mais, mais, mais qualidade ao ataque, porque o Alisson, velho, o Alisson impecável, o Alisson também marcou, é, trabalhou a bola, puxou contra-ataque, jogou muito, jogou muito, parabéns, eu não esperava que ele ia voltar na condição que ele voltou não, então, foi um, eu tô impressionado, tô muito feliz, muito feliz que a gente foi pro final, calou a boca dos comentaristas, o pessoal menosprezou o Grêmio, e qual que tão falando aí, ó, não foi o São Paulo que se desclassificou, foi o Grêmio que eliminou o São Paulo, o Grêmio eliminou o São Paulo, o São Paulo jogou igual joga com qualquer outro time, igual joga com todos os times, mas foi muito mais mérito do Grêmio, que soube jogar com a vantagem, Renato, colocou o time pra ir pra final, pra classificar, ele sabe jogar, é aquela velha história, né, os Grenal, ah, só mimimi, mimimi, jogou mais, teve mais posse de bola, é, mais chute ao gol, enfim, e perdeu de novo, né, como disse o nosso grande capítulo naquela live histórica dele, ele meteu, ó, o cavalo cansado, meteu um golaço, mas é isso, o importante é ganhar o jogo, e como citou, esqueci o nome do cara aí, do comentarista lá, o representante do Rio Grande do Sul, lá no jogo aberto, ele citou o time do Carilho, né, o Corinthians, quando foi campeão, jogou 38 rodadas desse jeito, metiu um a zero, acabou o time, retrancado, não passava nada, acho que a goleada maior do Corinthians foi 3x0, 3x1, se eu não me engano, contra o Sport, não lembro, na época, ele foi o campeão brasileiro desse jeito, então, é, o, a gente tem que bater palmas pro Renato, tem que bater palmas pro Renato, porque, perdão, porque o Renato foi excepcional, ele realmente soube vencer, ele entrou pra classificar, soube colocar o time, o time também teve entrega, teve raça, não foi contra o Santos, contra o Santos a gente entrou com o salto alto, e não tivemos humildade, e aprendemos, aprendemos, que a gente não pode menosprezar ninguém, a gente tem que jogar a bola, igual o São Paulo, os comentaristas, tava todo mundo dando o São Paulo como favorito, que o São Paulo ia atropelar o Grêmio, que o São Paulo ia passar o carro em cima do Grêmio, e não foi o que a gente viu, e agora é o Palmeiras, né, vamos esperar o Palmeiras aí, pra ver o que que vai acontecer, é, vamos falar um pouquinho de PP aqui, eu gosto demais do futebol de PP, acho que ontem ele foi muito importante, vou até ressaltar aqui a entrada dele, né, a importância dele no jogo de ontem, que ele marcou pra caralho também, eu tava assistindo o jogo, o Alisson tava bem menos, bem antes da entrada do meio de campo, né, bem antes do meio de campo, os dois recuados, o Alisson e o PP, e o Jake Souza o único lá, mais ou menos, no meio de campo, marcando, todos os eles marcando, teve uma hora que o PP, deu uma roubada de bola na linha de fundo lá, e ainda recebeu a falta, o PP marcou demais, jogou demais, não teve uma, teve uma chance lá, que quase foi gol, né, ele chegou na grande área, cortou pra dentro, bateu, a bola passou, raspou na trava, mas, infelizmente não saiu o gol, mas ele foi muito importante ontem na marcação, ele e Alisson, tá seando, entrou muito bem pela lateral direita, certo, fazendo essa função muito bem, o Tassiano joga demais, joga qualquer lugar que botar o cara, o cara joga, acho que a gente tem que maneirar nas críticas aí, contra ele, ele é um jogador que, que ainda tem, tem muito a oferecer pro Grêmio, então acho que, o time inteiro tá de parabéns, e agora é trabalhar pra, pra, ganhar do Palmeiras, né, o jogo é daqui, daqui um mês ainda, acho que dia 6, e dia 11, se eu não me engano, não lembro direito, de fevereiro, enfim, acho que o Grêmio tem uma grande chance de ganhar, certo, se o, o Renato não é bobo, o Renato, acho que o time vai motivado, o Renato vai, vai jogar, pra vencer, é lógico, vai, vai saber escalar o time aí, vai dar tudo certo, é, sobre o PP sair do, do, do Grêmio, tá, um grande rumor aí, de que, um grande rumor, de que, ó, já fizeram uma pesquisa aqui, ó, vou colocar aqui, antes de eu responder essa do PP, ó lá, ó, peraí, ó lá, ó, já colocaram aqui uma enquete já, quem vai ser o campeão na Copa do Brasil, Palmeiras 64, Grêmio 35, é, vamos voltar lá no jogo aberto, hein, vamos, vamos mudar isso daí, mas é isso daí, pessoal, o povo lá de São Paulo, tá todo mundo achando que o Palmeiras vai ser campeão, a gente sempre vai ser menor, a verdade é que, é que o Grêmio tá chegando aí, tem cinco anos que o Grêmio tá chegando em tudo, tá disputando todos os títulos, tá disputando todas as competições, virou time grande, pra disputar de frente com o Flamengo, com o São Paulo, com qualquer um que vem, com o Palmeiras, com o Corinthians, o Grêmio tá em cima, o Grêmio tem cinco anos aí, que tá vindo competitivo, ganhando títulos, disputando todas as competições, é, ano passado, a gente, é, acredito que, na méritos do Atlético Paranaense, né, que eliminou a gente, mas, ainda não, não desceu aquela eliminação na semifinal, o time jogou, sem raça, sem vontade, achando que já tava ganho, enfim, mereceu o Atlético Paranaense, mas, ano passado também, a gente chegou na semi-Libertadores, semi, semi da Copa do Brasil, e esse ano foi por detalhe, que a gente não tá aí na semi da Libertadores, mas, enfim, estamos na final da Copa do Brasil, mais uma vez, décima primeira final, e vamos, se Deus quiser, vamos sair vitoriosos, mais uma, e vamos igualar ao, ao Cruzeiro, na sexta Copa do Brasil, então, pessoal, é, vamos falar um pouquinho de PP, ontem, o, acho que, eu até postei na página, acho que, vocês viram que o, empresário do PP, postou uma foto, desejando boa sorte, é, pra ele jogar bem, que seria o último jogo dele, e, logo em seguida, depois do jogo, ele deu uma, uma declaração, onde o Jean-Pierre fez uma live, tá até no canal lá, nessa parte da live, onde, onde ele, fala assim, é, The Last Dance, uma referência, significa em inglês, a última dança, é, eu fiz minha parte, falou desse jeito, dando a entender, que, provavelmente, será o último jogo dele, o Romildo Bousan, deu entrevista ontem, coletiva, depois do jogo, nosso presidente, é, ele disse assim, que não tem nenhuma proposta, concretizada, não chegou nenhuma proposta, apenas rumores, em cima do PP, disse que, se tivesse, uma proposta, ele ficava, pelo menos, até o final de janeiro, entendeu, mas, até agora, não tem nada acertado, não tem nenhuma proposta efetiva, feita, pelo time do Real Madrid, né, que é a especulação, que o PP vai pro Real Madrid, então, vamos esperar, vamos aguardar, eu particularmente, é, eu não, não, não sei que dia que volta o brasileiro, não sei certinho que dia que volta o brasileiro, é, vamos esperar, vamos aguardar, pra gente, vamos aguardar, pra gente ver aí, é, os próximos capítulos dessa novela, mas, eu acredito que não, não tenha sido o último jogo do PP, pelo Grêmio, acredito que ele não, não sairia assim, certo, é, se ele tivesse que acertar, ele ia, iria fazer igual o Cebolinha fez, que jogou a última semifinal lá, contra o Flamengo, não adiantou muito ele ter jogado, mas, enfim, ele já anunciou a saída, e falou que ia jogar o último jogo, e eu acredito que o PP faça da mesma forma, acredito que ele não saia, é, do nada, assim, que ele não saia, sem, sem dar nenhum, um adeus, sem fazer um jogo de despedida, é, sem a gente fazer uma festa grande, porque, o PP, ele, ele é um baita de um jogador, ele tem tudo pra brilhar lá na Europa, então, pessoal, é, uma preocupação, isso já era esperado, mais cedo ou mais tarde, o PP, o PP ia sair, o PP ia, mais cedo ou mais tarde, o PP ia dar adeus ao Grêmio, adeus não, né, talvez um até mais, um até logo, então, a gente já tinha que estar preparado, pra essa notícia, entendeu, vai fazer falta, demais, demais, mas a gente tem que trabalhar e, e lutar pra, pra criar outro jogador, que no caso, tudo indica que seja o Ferreirinha, só que, nesse exato momento hoje, o Ferreirinha ainda não tem personalidade, não tem futebol pra substituir o PP, pra fazer a função que ele faz, certo, tanto que o, o Ferreirinha tem entrado, entrou no lugar do PP de titular, no jogo contra o Atlético Goiânia, não jogou bem, não gostei do, da atuação do Ferreirinha, não gostei mesmo, então, acho que a gente tem que lapidar mais ele, tem que, o Renato sabe fazer isso, né, o Renato vai trabalhar, igual ele fez com o PP, pra substituir o Ayrton, e, o PP, deu conta do recado, substituiu a altura pra mim, é, um jogador importante nessa equipe do Grêmio, muito importante, que joga esse PP, como diria o Neto, que joga esse PP, puta que pariu, é, então, pessoal, a gente tem que, que começar aí, pensar no futuro, um futuro sem PP, e, acredito que, ele não, não vai sair assim, do nada, tenho certeza que ele vai, fazer igual o Everton fez, vai fazer um jogo de despedida, e, pode ter certeza, que, que ele não vai sair assim, do nada, então, é, até porque o, presidente ontem, deu entrevista, falando que não tem nada, é, concretizado, enfim, vamos trabalhar agora, pra, tentar substituir o PP, né, pensar no futuro sem o PP, e, é isso daí, o Renato tem que lapidar, tem que, fazer o que ele sabe, fazer de melhor, que é, conquistar os jogadores, fazer os jogadores, jogar, tanto os mais velhos, quanto os mais novos, e, se tudo der certo aí, o Ferreirinha é o nosso, o nosso substituto do PP, queria falar uma coisa aqui também, sobre o nosso, camisa 10, Jean-Pierre, pô Jean-Pierre, jogou bem ontem, não jogou mal não, mas, não, não me agradou, jogou bem, mas não me agradou, acho que ainda falta muito, tem muita entrega, que o Jean-Pierre precisa de, de dar, o Jean-Pierre precisa de, se entregar mais, Jean-Pierre precisa de, Jean-Pierre precisa de, raça, porque, o Jean-Pierre não marca, não corre, ontem ele correu, marcou, mas, não do jeito, que a gente quer ainda, acho que falta muito, pra ele evoluir, ele é um baita jogador, com a bola nos pés, ontem não era jogo, pra ele, se o Vitor Ferraz não, não sente, eu acredito que, quem entrava, quem saia ontem, era o Jean-Pierre, pra entrada do, do Tassiano, ele saiu de qualquer jeito, mas, ele ia, iria sair mais cedo, então, o Jean-Pierre precisa de jogar mais, pessoal, a gente precisa dele, a gente depende muito dele, mas, a gente depende dele, sem a bola nos pés, ontem, o nosso meio de campo, também, anulou, anulou, o Daniel Alves, certo, tem muita gente criticando, a atuação do Mateuzinho, mas, eu gostei, eu, sinceramente, eu gostei do Mateuzinho, acho que, que foi bem, anulou o meio de campo de São Paulo, anulou a principal peça, que era o, que era o, o Daniel Alves, o Daniel Alves apareceu pouco, no jogo, apareceu bem pouco, e, é isso, então, gostei pra caramba, da atuação do Mateuzinho, muita gente criticou, falou que ele errou bola, é, tomou o cartão amarelo, mas, ele marcou, marcou pra caramba, a função que era pra ele ter feito, ele fez com sucesso, que o Renato designou pra ele, ele marcou pra caramba, anulou o Daniel Alves, e, a gente saiu classificado, então, pessoal, ontem, no geral, foi um jogo muito bom, tem só, só elogiar, é, porém, tem uma, tem uma, um ponto aqui, que eu quero levantar, que, até agora, eu não ouvi ninguém falar, porque o time tá bem, tá vencendo, mas, Diogo Barbosa, desde a chegada do Diogo Barbosa, até aqui, é, pessoal, o Diogo Barbosa, não tá rendendo, o que ele rendia, quando ele chegou aqui, então, é, não sei se foi só eu que percebi isso, mas, acredito que não, então, pra mim, o Diogo Barbosa, não, não rendeu ainda, o que ele, o que ele tem de melhor, e, ultimamente, ele vem fazendo partidas, muito ruins, porque, no começo, ele chegava, ele atacava, bastante, tanto que, o, o Renato, não escalava, o Orejuela, junto com, o Diogo Barbosa, certo, ele não costumava, escalar, Diogo Barbosa, junto com, 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 o Orejuela, porque, são dois jogadores, de velocidade, de ataque, dois laterais, que apoiam muito o ataque, ele costuma jogar, com o Vitor Ferraz, e o Diogo Barbosa, porque, o Vitor Ferraz, ele ajuda bastante, na marcação, sobe menos, já o Diogo Barbosa, ele sobe muito, então, aquele jogo contra o Santos, lá, o Diogo Barbosa, não, não atacou, e não defendeu bem, levou o gol, lá do Marinho, foi bem nas costas dele, não conseguiu acompanhar o Marinho, infelizmente, o Orejuela, machucou naquele lance, então, demos azar, né, infelizmente, isso acontece, coisa do futebol, mas, o, o Diogo Barbosa, pra mim, pra mim, não tá rendendo, o que devia render, não cruza mais bola, não sai mais, e não marca direito, questão, ontem marcou, ontem o time inteiro marcou, mas, o que, eu tô sentindo falta, é dos cruzamentos dele, do apoio dele no ataque, entendeu, que, pra mim, não tá existindo mais, então, é, não sei o que tá acontecendo, mas, o Diogo Barbosa tem que render, tem que render, e a gente precisa, ano que vem, procurar outros laterais, a gente tá decadente lateral, olha aí, pra você ver, o Vitor Ferraz, a gente não sabe, da, da procedência da lesão, ontem, ontem saiu, sentiu a coxa, e saiu, então, vamos esperar aí, os próximos capítulos, pra ver, pra ver, qual que vai ser, o grau, da lesão, que o, que o Vitor Ferraz, teve ontem, se preocupam, não a gente, e, quanto tempo vai ficar fora, o Jeromel, vi notícias que, que, provavelmente, até a Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil, ele já esteja, já esteja à disposição do Renato, porque, se eu não me engano, são três a quatro semanas, de, de recuperação, pra lesão dele, foi uma lesão, não foi uma lesão grave, e, acredito muito, que o Jeromel, volte o mais rápido possível, então, a gente preocupa, ano que vem, a lateral, e o substituto do PP, se o PP não sair, agora, no fim do ano, vai sair, enfim, é certo, que o PP, já vai sair, então, a gente tem que trabalhar, pensar no futuro, pensar em, um amanhã, sem o PP, então, pessoal, é, é isso, o, que eu tinha pra falar pra vocês, os comentários, isso, me agradou pra caramba, ontem, eu tô muito satisfeito, vocês não tenha, vocês não tem noção, do tanto que eu tô satisfeito, numa ressaca, que ontem eu comemorei pra caralho, bebi pra caralho, pra comemorar, e hoje eu acordei, numa ressaca, quase que eu não acordo, 11 horas, pra assistir o programa de jogo aberto, é, então, pessoal, tô muito satisfeito, muito, 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 com a atuação do Grêmio ontem, me surpreendeu, eu confesso, eu esperava que o time ia jogar com raça, mas não esperava, que o time ia jogar como jogou, certo, a tática que o Renato usou, o pessoal tá menosprezando, ainda depois do jogo, tá menosprezando muito o Grêmio, acho isso muito errado, falando que o São Paulo não jogou nada, o São Paulo jogou, do mesmo jeito que o São Paulo jogou contra o Atlético, jogou contra o Flamengo, jogou contra o pessoal, ele jogou contra o Grêmio, só que o Grêmio marcou muito, 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 o time jogou com vontade, o time tava com vontade de ganhar, o Kahneman, com 10 minutos de jogo, com aquelas cabeçadas loucas que ele dá, deu quase um carrinho de cabeça lá, não sei se vocês viram bem, na entrada da área lá, ele pulou de cabeça na bola lá, cara, aquele cara é fenomenal, aquele cara é sem, sem, sem comparação, não existe, e o Jeromel também, mas esses argentinos, puta raça deles, eu queria ressaltar aqui também a atuação do Churin no último jogo, acho que hoje não era o jogo pra ele, então esses argentinos aí, eles jogam muito, muito com raça, os argentinos jogam com muita raça, e foi os dois que se destacou na semana, né, o Churin, jogou pra caramba no jogo contra o Atlético no domingo, e ontem, o seu Walter Kahneman, alguns falam, Kahneman, Kahneman, não sei direito qual que é o certo, mas enfim, dois argentinos aí, que se destacou na semana, então, foi, foi muito top a semana pra gente, e vou colocar aqui agora, pra vocês aqui no Jogar Aberto novamente, eu quero ver o comentário desse babaca aqui, que falou mal do Grêmio ontem, falou que o São Paulo ia atropelar o Grêmio, então vou colocar aqui os comentários dele agora, ó, ah, seu trouxa, já mudou, seu bosta, comentarista de merda, o que tá ganhando é se tá torcendo, tá falando bem, não precisa porra nenhuma de comentar, né, esses bostos aí, o Paulo Roberto Martins, o Paulo Roberto Martins, me trazer solidariedade, meus planos não foram bem, como eu imaginei, 50% o português garantiu, viu Paulo, mas os outros 50%, o Renato Gaúcho foi lá e, clacte, pegou pra ele, e aí Paulo, boa tarde, boa tarde, Renato, um beijo pra você, um abraço a todos, parabéns ao Chico, realmente feliz, com a brilhante classificação do Grêmio, não dá pra discutir, o Grêmio tem Renato Porta Lourdes, os outros tem, os outros treinadores, a diferença, basicamente é essa, uma pergunta básica, onde está o gol do Ulisses Guimarães? Quero saber também, pipoqueiro, misturou as duas coisas, não, 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 o Ulisses Costa, como ele não pôde gritar gol no jogo do Grêmio, com o São Paulo, ele está hoje, bravo, triste, frustrado, então ele não vem hoje, seu bosta, queria demais ver as desculpas dele, que veio me folgar a semana inteira, né, estou sentindo, ô Paulo, mas quem não está folgando hoje, não substitui o Ulisses, pelo contrário, até que, de costas, assim, de longe, a gente pode até confundir, mas olha quem vai aparecer por aqui também, Everton Guimarães, não sou fã desse cara, olha Everton Guimarães, ele é foda, ele é foda, defende o time mineiro com unhas e dentes, cadê o Everton? Ah, vai aparecer aqui, não vai, deve estar no café, é, eu falei, ele nunca me deixa na mão, e ele já veio, outra coisa, ele já veio de branco, já está começando a comemoração, da troca de ano, vai 2020, né Everton, chega? Hoje e amanhã, a mesma camisa, então, não bebe muito, não vai suar muito, não bebe muito o que? Isso é o Baverick, aquele cantinho, Everton, deixa eu dizer uma coisa pra você, primeiro, boa tarde, eu confesso que, eu, o América não me deu boas alegrias, não é, esse ano, não teve jeito, mas eu pensei até que seria um jogo mais disputado, mas o Palmeiras foi bem, bateu por 2x0 no segundo tempo, só que o outro lado, viu Everton, não sei, não deu certo, a outra história da Copa do Brasil, não deu certo pra mim, Renata, primeiro, dá um peixe pra você, você não precisa usar roupa com brilho, você já é o próprio brilho, você nasceu, Deus olhou, quando você olhou, Deus olhou, já virou o Grêmio, nossa campeão Grêmio, 51%, 51%, muito, muito cara de pau, muito cara de pau, comentarista aí, um bosta, junto com o Lice, baita narrador o Lice, mas, como comentarista, pelo amor de Deus, com muita tranquilidade, Copa do Brasil, não tem jeito, é Cruzeiro, é Grêmio, não tem jeito, agora o América ontem, Renata, eu já vou emendar aqui, desculpa se ele me alongar muito, eu juro que não vou ocupar mais que 5 minutos, o América, a gente sabia que seria muito difícil, porque o América, tecnicamente, o Palmeiras é infinitamente, infinitamente é o que não tem fim, é bem melhor, eu esperava que o América tinha a bola, porque coletivamente, o Lice faz um trabalho excepcional, dava para ter avançado, para mim, o Lice vai ganhar a Série B, vai torar a Chapecoense, eu estou torcendo para caralho para ele, aquele gol no latereio ali, meio que acabou um pouquinho, com a minha expectativa mais positiva, mas acabou acontecendo um bom jogo, o América teve chance, no pé do Juninho, pouco antes do primeiro gol do Palmeiras, teve chance de abrir o placar, mas prevaleceu a melhor qualidade técnica do Palmeiras, é um time realmente muito bom, peças individuais muito boas, agora, prestem atenção, sei que serei cancelado nas redes sociais, mas, se jogar a bola que jogou contra o América, contra o Grêmio, perde a Copa do Brasil, perde fácil, jogou pouco, torcida do Palmeiras, estamos juntos nessa, na Copa do Brasil, vem na pesquisa, a pesquisa está passada, apanha essa senhora, é, o Palmeiras está ganhando, quando eu chamo a pesquisa do Palmeiras, e falo, vamos torcida, tá, tá, vem todo mundo, é, mas Renata, você sabe que o Palmeiras está envolvido na Libertadores, tadinha da Renata, tem muito tempo que não ganha nada, está aí, sequinha, não tisto, difícil, realmente ganhar mais uma vez a Libertadores, então, vai ser muito difícil, o Palmeiras tem outras preocupações, band.com.br, barra, jogo aberto, que ninguém está subindo, é a última do ano, a vida é a promoção, a última do ano, vamos lá, promoção, vai Chico, não, não, eu estava falando que o Palmeiras vai ter outras, mas isso, isso está dentro de um pacote, de que o Palmeiras está, eu vou finalizar aqui, vou pausar, tirar o som aqui, vou finalizar aqui com um comentário, eu queria ver o Ulisses Costa falar, porque ontem ele falou muita merda, ele menosprezou o Grêmio pra caralho, teve uma pesquisa que eles fazem de jogador com jogador, por exemplo, vou contra a Wanderlei, a votação e por que que é melhor, ele simplesmente votou em praticamente todo o time do São Paulo, então, é, isso me deixou muito puto, porque ele é um baita de um narrador, eu sou fã dele, eu gosto muito de escutar ele narrando jogos, porém, como comentarista, infelizmente, não, 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 não agrada, pessoal, muito fraco, muito fraco, pra mim, muito fraco, ontem, falou muita merda, ontem, falou, ele é assim, ó, quando, quando o time está, está bem, ele vai junto com o time, e é isso, não depende de outra coisa, enfim, ele falou, quando o São Paulo perdeu, ele crucificou o Diniz, queria tirar o Diniz, queria a cabeça do Diniz, quando perdeu na Libertadores, e isso na faixa de grupo, quando perdeu pro BNacional, aí, depois da, começou a liderar o Brasileiro, e já, Diniz, melhor técnico do Brasil, melhor futebol do Brasil, e o Grêmio, o São Paulo vai atropelar quem que for, vai ganhar a Copa do Brasil, vai ganhar o Brasileiro, e não sei o que, que Diniz é isso, então, pra mim, ele é muito fraco, comentarista, como eu falei no vídeo ontem, queria dar parabéns ao Neto, infelizmente, não vai ter como eu, eu ficar esperando, acabar esse programa aqui, com vocês, pra começar, o Donos da Bola, que é um, pra mim, eu quero, tô louco pra assistir, porque eu tenho certeza, que o Neto vai, vai falar bem do Grêmio, vai realmente, dar o prestígio, que o Grêmio merece, e não menosprezar, igual o pessoal, ainda tá fazendo, depois da derrota, falando que o, São Paulo, que foi, que não jogou, mas, quando na verdade, foi o Grêmio, que jogou muito, o Grêmio, que jogou pra classificar, então, pessoal, assistam, os donos da bola, porque o Neto, não é à toa, que ele foi eleito, o melhor, comentarista esportivo do ano, cara, defende, com unhas e dentes, o Corinthians, corintiano roxo, mas, se for pra falar bem do Palmeiras, ele é profissional, vai lá e fala bem do Palmeiras, sem clubismo, sem nada, então, parabéns Neto, então, vou encerrar essa, essa transmissão aqui, parabéns ao Renato, parabéns ao Grêmio, que tá na final de mais uma Copa do Brasil, e vamos enrumar a sexta, é isso daí, pessoal, tamo junto.